Quais são os impactos do excesso de peso para uma gestação? Não só a questão, ah, eu tô preocupada porque durante a gestação eu vou ter que me controlar mais porque eu não vou poder engordar muito porque eu já tô acima do peso. Não é só isso. A questão é, esse excesso de gordura, ele provoca aumento de resistência à insulina e isso pode alterar seus níveis de glicose, o que pode provocar lá na frente, por exemplo, a intolerância à glicose ou diabetes gestacional. Esse excesso de peso também pode ter uma produção maior de estrogênio, não é isso, Thalita? O estrogênio é um hormônio ruim, então a gente precisa controlar principalmente essa gordura abdominal, que ela é a mais perigosa, porque é ela que causa esse excesso de estrogênio, causa essa resistência à insulina. Então não é só a questão de estar magra para uma gestação. A questão é, você precisa estar dentro de um peso saudável, justamente para você não ter muito ganho de peso na gestação e diminuir os riscos de doenças durante a gestação. Isso mesmo. E além disso, né, de tudo isso que você está falando, é importante também que a obesidade, ela aumenta muito o risco de aborto. Então é muito feliz quando a paciente, ela engravida, mas minimizar os riscos de aborto também é fundamental. E também para ter um pré-natal, uma evolução saudável. E as pacientes obesas, nós sabemos que ela tem todos os fatores de riscos para complicações gestacionais durante o pré-natal, como você falou, diabetes gestacional, hipertensão, eclâmpsia, alteração no desenvolvimento do bebê. Então se preparar para engravidar, perder peso, né, de forma saudável, não é só uma questão de balança, como você falou, de proporção de gordura principalmente, é fundamental como um dos princípios para essa pré-gestação. Então isso deve ser realmente levado em consideração como um fato de saúde mesmo, gestacional, não apenas como um peso de balança. Então orientar as mulheres... É importante, né, porque o bebê, se a mãe tem excesso de peso, a chance do bebê ter também excesso de peso, ou ser obeso durante a infância, ou durante a adolescência, é de cinco vezes maior. Ou seja, você precisa controlar o seu peso para você não gerar uma criança que pode ser futuramente obesa. Porque o tecido gorduroso dele já é definido, as suas células de gordura já é definido durante a gestação. Então se você está acima do peso, ou ganha muito peso durante a gestação, isso acaba refletindo também para o seu bebê. Então, vamos lá. Obrigado.